Oi gente! Começou a vlog pra vocês, pegar uma roupa aqui, tem lá minha sogra, hoje é sexta-feira, gente. A gente vai fazer um churrasco lá, né? E vamos fazer uma reunião em família. Pensa que não tem reunião em família? Temos! É isso, gente. Eu tô pegando aqui uma roupinha a mais pra Maria, porque, né, a gente não sabe se vai derrubar uma coisa na roupa. Então, eu tô levando. E calça, acho que eu vou levar a mesma que ela tava, só a minha calça que ela tava neste caso. Tô indo simples, gente. Coisa simples mesmo. Ó, ela tá indo assim, ó. Coisa simples, tá? Tem uma beirônia rodeando aqui, gente. Não sei o que ela tá querendo aqui, mas... Já vou sair, levar roupinha. Ah, vou levar o celular. Leva tudo no sacola, gente. Vou pegar outra coisa ali. Pode descer! E ele não desce. Eu vou pegar uma coisinha aqui. Mas que esteja passada. Aí, gente. Pronto? Né? Não tá faltando nada. Não. E vamos... Simbora! Vamos, povo! Ih, por aqui não vai dar pra passar, não. Pode ir! Ela tá muito na frente. Gente, deixa o like no vídeo, se inscreve, comenta, tá bom? Pode ir, Descento! E tem quatro parcerias aqui no canal, hein, migas? Depois que vocês assistirem, se vocês quiserem ir lá no canal delas, vocês vão, tá bom? E vamos ver, gente. Tá escuro, ó. De noite. Vai, Bia. Força, menina. Ah, tá com a trânsula até agora, Bia. O que eu fiz? Fácil. Bia, tá gostando das minhas trânsulas, hein? Comecei a cobrar R$100 por trânsula, menino. Não. Tô brincando, Bia. Não, não. Vai sacar, né, Bia? Simbora. Olha! Happy birthday to you! O aniversário foi de... Quarta. É, comemorar o seu aniversário. Como foi na escola hoje? Bem. Bem? Teve a lavagem? Você não tem, né, esse negócio de lavagem? Olha a lavagem. Olha a lavagem, você não tem, né? Olha a lavagem? Era pra eu me ter, só que eu demoro muito pra procurar as coisas da apostila. Daí eu não acabei de fazer o trabalho, mas se eu não tivesse feito, eu ia te ver. Eu ia te fazer contente. Oi, contente. E você é aqui de pompons? Sim. Ah, menina. Oi, Bia, vai fazer janta, vai fazer janta. Vai, vai. Tá brincando, Bia. Ai, que bonitinho esses vestidinhos. Tem. Não é da sua mãe, não, né, Bia? Não. Fazer trança o cabelo da Bela. Óbvio o cabelo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vira, Bela. Fazer um trança o cabelo. Vira. Cabelão. Peraí, Maria. Vai, vira o trança o cabelo da Bia. Ai, que bonito. Ficou tão bonito. É da 40. Fazendo? Chama aí. Só demorasse aqui, Bia. Peraí, deixa eu pentear. Ué? Rapidinho. Assim, agora que eu pentear o cabelo. Você quer comprar o pente, Bia? Tá ali fora. É só ali? Tá, em cima da muretinha ali. Sim. Tá aqui, deixa eu ver. Eu coloquei ele aqui. Não tá aqui, Bia. Ali, Bia. Aqui, filha. Procura. Só se o tio tirou. Não dá, porque a avó pegou. Ah, pegou? Ó, se você quiser, tá no jeito. Ah, colocaram uma luz aqui. Minha esposa colocou. Aí, tá sim. Pô, você não tá aqui. Só família, tá, gente? Não dá um doce indigo de fora. Cadê a Bela? A Bela tá escapando. Não, não, não. Hoje eu tô mais refrigerante? Não. Não sabia disso. Isso não pode. Achou, Bia? Bicho. Bela, Bia, não ou não? Acho que é alguma coisa, Bia. Ih, Bia, chegou a internet aqui, ó. Olha lá, chegou a internet, chegou uma coisa, saiu do outro celular da Bia. O celular da Bia reviveu, porque ela vive deixando o celular descarregado, né, Bia? Olha lá, um tanto de coisa. Ó, o cabelo da Bia, tudo ondeado. Cadê a trance? Não ficou tanto, não. Mas será que precisa pentear, Bia? Precisa, não? Você quer pentear, se quiser? Achou o pente? Não. Não? Ah, então deixa que pentear mesmo. Fazer a trance. Nossa, da Bela, não, não. Ficou bem bonita, comecei, gente. Logo do primeiro fio que encontrei na tela. Ficou lindo. A ponte é a Bia. Congelou a Bia? Você é a fosinha? Let it go? Sim. Olha aqui a carne. Hum, cadê a carne? Eu quero comer carne. Hum, tá quentinho aqui. Cheio de perlão. Hum. A churrasqueira. Nossa, você tirou tudo preto? Hum, foi assim, hein? Tá novinha. Eu vou te afogar porque eu sou cheia, porque eu sou de água. Vou mostrar a Bia quando... Ah, não pode não fazer isso. Você cai. Quando a Bia era um bebê. Vamos ver se tá ali, falta. Igual a Maria, quer ver? Ah, binei. Nem tá aqui mais. Aqui, ó. Gente, ó. A Bia e minha esposa, ó. Parece a Maria. Olha que fofo. Ai, que gostoso. Como é que ela é mais novinha? Gente, tô fazendo a janta, ó. Fazer macarronada. Aqui eu vou esquentar o arroz de cedo, que minha cunhada fez, ó. Ali, o feijão que tá esquentando. E vou fazer desse macarrão aqui. Eu acho, né, que a minha cunhada deu. Eu não sei. Vou ver se tem outro aqui. Se tiver outro, eu faço outro. Acho que vou fazer esse aqui, que já tá aberto, ó. Você vê? Dá uma mistura com aquilo ali. Fazer esse assim. Eu deixo na engola em casa, arrumadinho assim. Eu deixo na engola em casa. Que é que você cria? São, ó. Tudo misericórdia. E o que, moleque? Que monte? Eu vou te morder. Ah, eu vou morder mesmo. Vou arrancar a bocheca aqui. Pode pra te morder, a tia morde. Fala assim. Ó, primeiro foi o Carlos, foi a Bia. Eu vou te ver se tá sinal indo. Não, saiu sinal. Ó, também deu você, gente. Eu mordei. Maria, eu vou morder essa bochecha. Vem aqui, Aldo. Que misericórdia. Tá caindo tudo aqui. Tá mexendo no chão. Já jantamos, né, Bia? Já jantou, Bia? Você jantou? Já tem. Fiz pouco macarrão. Fiz pouquinho. Na barriga você tem? Macarrão. Carlos, Carlos, fala assim pra tia. Você me morde? Fala aqui, fala assim. Gente, hoje já é sábado. Eu vou juntar dois vlogs. Eu não gosto de juntar, mas hoje eu vou juntar. Só aproveitar a memória da câmera. E, gente, eu vou responder uma pergunta de uma leitora. Beijo pra você. Ela falou, Rafa, por que você não deixa a Maria? É tipo assim, pega na mão da Maria andando sem o carrinho, né? Gente, ainda eu não deixo assim. Uma, porque se for deixar, ela anda. Ela anda pra todo lugar que eu vou, ela vai de a pé comigo, pegada na minha mão. E outra, eu tô usando esse carrinho bastante. E onde eu vou, na casa da minha mãe mesmo, gente, é longe pra caramba, assim. Se eu for, se ela for andar de a pé, ela anda, mas judia muito, sabe? Mas eu vou usar o carrinho. Eu tenho o carrinho, vamos com o carrinho. Mas é isso, gente. E outra pergunta que eu não lembro. Gente, eu tô pensando assim, um negócio aqui comigo. Eu vou conversar com o meu esposo. Se ele concordar, se tudo der certo, aí eu falo pra vocês, tá bom? Tô indo a minha mãe. Ai, tá nublado, gente. Não sei se vai chover. Eu acho que vai cair chuva. Tô aqui. Gente, eu compro óculos, mas eu não gosto de usar, entendeu? Vocês viram no último vlog, né? Eu comprei, mas eu tenho vergonha, sei lá, não me dou bem com óculos, não, gente. Sei lá. E a Maria tá bem empolgada vendo desenho aqui, tá? Gente, como vocês veem sempre em vlog, alguém perdeu o sapato aqui, ó. A Maria, gente, se deixar, eu vou carregar no carrinho. Quando sai aqui, a minha mãe fala, eu quero pegar na mão da vovó. Ela quer ir com a vovó, minha mãe pegar na mão dela, ela ir andando. Você deixar lá, anda? Mas eu que falo, não. Acho que eu tenho o carrinho, né, também. Deixar lá parado, ele mofa tudo, gente, o carrinho. Gente, cheguei em casa. Eu não gravei na minha mãe, né? Porque, né? Gravei bastante lá já. Só fui almoçar, fui na pracinha um pouquinho. Na pracinha onde minha mãe mora, tem uma pracinha lá de acadêmicos, tá? E, gente, uma coisa pra você, né? Como eu disse naquela hora, eu tirei a dúvida da leitora. Tem mais uma leitora aqui pro Rafa. Pra mim, tipo, pôr limite nas coisas. Pra Maria, não comprar tudo, tá, tá, tá. Gente, como eu sempre falo pra vocês, eu sou daquela mãe, assim, que tem o coração tão, assim, mole, sabe? E eu não levo no mercado. Assim, ai, por exemplo, ai, eu tenho que comprar aquela coisa. Mas, mesmo assim, eu vou levar no mercado. Mas, chega lá, é, vê as coisas, né? Pra eu ficar até querendo depois, implorando, chorando, né? Então, se eu não tiver dinheiro, gente, eu nem levo comigo, entendeu? Eu nem vou no mercado. Quem vai é o meu esposo, entendeu? Então, quando eu tomo um dinheirinho a mais, vou lá e levo. E com outra, gente. Ela não escolhe coisa cara. É coisa baratinha, sabe? Mas, então, eu sou desse tipo de mãe, né? Que a leitora falou que pra mim pôr limite. Gente, a Maria tem seus limites, né? E aqui, gente, no canal, eu só mostro coisas boas, tá? Tipo assim, eu não gosto de mostrar ela chorando, ela fazendo birra, ela jogando, ela isso, aquilo. Porque isso é chato, né? A gente, sabe? O mundo precisa de coisas boas, né? Então, aqui no canal, eu, eu gosto de mostrar essas coisas boas. Claro, ela tem limite em tudo. Igual agora. A pracinha lá que eu fui, tinha a amiguinha dela, a Ana. Então, a amiguinha dela trouxe a massinha com glitter, sabe? Então, ela queria porque queria, uma massinha daquela, não sei o quê, como se eu chorar. Eu conversei, falei, filha, a mamãe não trouxe dinheiro, não tinha trazido nada, gente. Tava lisa, nada, não tinha nada mesmo. Nem uma moedinha pra contar a história. Eu falei, filha, não tem como, a gente não tem como passar no mercado. Como que a mamãe vai comprar? Eu expliquei pra ela. Ela chorou, ela fez birrinha, né? O jeito de criança, né, gente? Vocês entendem como que é? E, ela tá aqui, calma, gente. Então, eu pus limite nela. Claro que eu não filmei, né? Mas ela chorou muito, sim. Ela chorou, ela querendo a massinha. Ai, quero uma gola, aquela, não sei o quê. E sendo que direto, vocês veem no vídeo, eu sempre compro massinha pra ela, né? Mas, hoje eu não pude comprar, vocês viram, né? Toda vez que a gente tem dinheiro, grana pra passar no mercado. E eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada comigo. A gente tinha nada. Eu tinha um carrinho da Maria e a sacolinha e as coisinhas que tinha levado da minha mãe. Mas é isso, eu ponho limite, sim, né? Aqui, as pessoas veem só as partes boas e acham que a gente, tipo, né? Não ponho limite, assim, é... É isso, gente, eu entendo essa leitora, com certeza eu entendo ela. Porque eu assisto os vídeos, assim, tipo, Flávia e Kalina. Dá a impressão que a Vinha nunca faz birra, o Henrique também não dá a impressão, gente. É isso que o vídeo transmite pra gente. Que pressão, que aquelas crianças não fazem birra, que aquelas crianças não choram. Que aquela mãe, tipo assim, não fala, assim, tipo, não, filho, é isso, aquilo. Mas, com certeza, ela ensina, a Vi chora, o Henrique chora. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu também tenho essa curiosidade que vocês têm com a Maria. Ai, Rafa, a Maria não come doce. A Maria não sei o que lá, gente. A Maria come doce, sim. A Maria come verdura, legumes, sabe? Tipo, tudo na balança, sabe? Tudo controlado. Mas ela não é chegada no doce, né? Esse é dela já. Vem desde de bebê, assim, dela não gostar, entendeu? Ela, mas é isso, gente. Eu ponho o limite, tá? Eu sou a mãe, aquela mãe, assim, sabe aquela mãe bobona? Eu sou dessa, gente. Me desculquem. Pode ter pessoa, nossa, mas você tem que pôr porque ela tem que aprender, não sei o que. Sim, eu ensino ela. Aqui você só vê a parte boa, assim, das coisas. É, né? Eu não, né, chato eu mostrar isso no vídeo, né? Mas é isso, gente. Esse real vlog, eu vou fazer vitamina, eu vou fazer de mamão, morango, leite e açúcar, né? Um beijo pra vocês. Sim, ela chora, ela faz birra, ela chorou bastante hoje, querendo a massinha. Eu falei, filha, a mamãe não trouxe dinheiro. Que jeito que a mamãe vai comprar, filha? Não tem como. Não sei, foi nem que ela entendeu. Olha, tá ligado, gente, que eu vou mostrar pra ela. Vou mostrar vocês pra ela, o que ela tá fazendo. Ela tá vendo o desenho ali, ó. Tá vendo? Gente, passou, só foi aquela hora, entendeu? A criança, ela entende, criança, gente, entende as coisas, assim, melhor que a gente. Criança, eles são muito inteligentes, vocês não têm noção da imensidão aqui. A cabecinha deles, assim, lá dentro, trabalha, assim, de uma maneira. Vocês não vêem, quando eles querem aprender algo, eles observam bastante. Observam quando você pensa que não, ela já tá fazendo aquilo. A Maria e a Sigia, eu vi uma pessoa suviando, ela veio um susto, assim, eu escutei uma pessoa, né? Meu Deus, quem tá aqui dentro de casa? A Maria não sabe suviar, eu não tô suviando, eu tô escutando de outro lugar. Quando eu vi a Maria suviando, gente, vê se pode um negócio desse, né? E outra coisa, ela aprendeu a pedalar, coisa que ela até esse tempo que ela não sabia. Eu falava, filha, faz assim, sim, e ela não sabia, entendeu? Tipo, ela tava captando como que fazia aquilo. E no tempo dela, ela aprendeu a suviar e aprendeu, gente, a pedalar. Então, a criança aprende sim, pode ensinar, pode falar não, quando, né? Não podemos fazer tudo com nossos filhos, tudo que eles quiserem, porque nem tudo tá ao nosso alcance, entendeu? Nem tudo tá ao nosso alcance. Tipo, ah, eu quero no shopping. E aquela hora, você, como que você vai no shopping? Uma, aqui na minha cidade, não tem shopping, né? E outra, e dinheiro? Pra ir no shopping, você tem que ter dinheiro, né? Porque criança quer passear, né? Que passear a gente quer ir no shopping, tomar um sorvete, comer alguma coisa, né? Então, ponha limite nos seus filhos, gente. Porque senão, eles que vão passar por cima da gente, né? E eu aqui, Maria, eu ponho só. Sou bem regratinha aqui em casa, gente. Que eu não mostro essa partinha, tá? Beijo no coração, até mais e tchau. Deixa o like no vídeo. Eu tenho quatro parcerias, lembrando, tá? Tá tudo o link aqui.